Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no manto estrelado do céu Eu vi o fogo cantando embalado Como na ginga de um carrossel No sonho eu via a sanconhas, a bomba Batendo tão forte, parecendo o coração No timilígue do triângulo a poeira Que sai do chão mais um e compreendo é pedal do coração Pois se passou ao som do arrasta-fé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no manto estrelado do céu Eu vi o fogo cantando embalado Como na ginga de um carrossel No sonho eu via a sanconhas, a bomba Batendo tão forte, parecendo o coração No timilígue do triângulo a poeira Que sai do chão mais um e compreendo é pedal do coração Pois se passou ao som do arrasta-fé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Doei, doei, pra o meu amor encontrar E quando feche teu rosto A lua veio nos admirar É que era São João E mais uma vez o amor se dá Junto a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Vão rolar Chegou a minha vez, Arraiavel Marques Sejam bem-vindos Viajo do navio Corre pro Pajéu E o rio Pajéu Vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Laia, 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 laia O rio São Francisco vai bater no meio do mar É, iaxo do navio Corre pro Pajéu E o rio Pajéu Vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Laia, 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 laia O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um beijo ao contrário do rio Lá na vaga sai zaga, ainda se desafio Saria lá do mar, o viacho do navio Lai lá, lai lá, lai lá, lai lá, lai lá, lai lá Eu ia direitinho com o viacho do navio Reveio o meu fichinho, fazer minhas caçadas E as percas de boi, não dá nada feijada Com o pioção do chão, calha e acorda na passada Lai lá, lai lá, lai lá, lai lá, lai lá Sem rádio, sem notícia, na terra civil Ó meu amor, não vai se embora Fiquei mais um bocadinho, venha Se você for seu nego, jê, 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 jê Vamos dançar a garra, jê, 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 jê Pois não tem um antigo no mapa Eu não quero sair mais, não Eu vou até pegar a barra E pegar o sol com a mão Ó meu amor, não vai se usar, bombeiro Fiquei mais um bocadinho, jê, jê, jê O cantinheiro se apagou O sanfoneiro congelou E a sanfona não parou E o forró continuou Você vacilou, você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olho com olho na brasa Na beira da fogueira Ai, ai, ai Boca com boca se fala No dia da... Ai, no dia da feira Agora a sanfona começa a tocar No céu, as estrelas São juntas, eu beijo Enquanto as espigas de milho Não assam Vem brincar de balão Beijo Tu em brincar de balão Beijo Beijo Brincar de balão Beijo Beijo Brincar de balão Beijo Beijo Mas você vacilou Mas você vacilou Você vacilou Você vacilou E você vacilou Você vacilou E não quis, não viu, não dançou Aquela Robson não sabe nada Rapaz, nós somos os caras E não sabe gravar esse negócio Agora a sanfona Começa a tocar No céu, as estrelas São juntas, eu beijo E duas espigas de milho Não assam Vem brincar de balão Beijo E vem brincar de balão Beijo Beijo Brincar de balão Brincar, 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 brincar de balão Não, 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 não Brincar de balão Brincar de balão Beijo Eu quero ver Pega, pega No salão é porro A noite é noite de São João Eu quero ver Pega, pega No salão é porro A noite é noite de São João Eu quero ver Sejam bem-vindos De São João Eu quero ver Pega, pega No salão é porro Pernil, 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 pernil Eu hoje quero ser pede, moleque Vou atrás de você pra ver Qual é Pega na tua mão Não assina Não dá pra ver Como é que anda O amor dessa mulher Que é de fogo Arquitói no coração Sabe que nem balão Parece a gente viajar Parece estrela Joga pra cima Balvarito Derruba Santa Morte Eu quero ver Pega, pega No salão é porro A noite é noite de São João Eu quero ver Pega, pega No salão é porro A noite é noite de São João Pega, pega No salão é porro A noite é noite de São João